Então, vou referir os grupos participantes nesta edição da Mostra de Trânsito. Descrição dos Campeões e kids igual São 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 Sãoomas. Reis de Alveja! Os Campeões eВы do Forte Harveiro do Prote Making. Reis de Alfa Blanca clara, o palco de Barrido do Brunoidez five das poços. Para pessoa formacional. Vamos ver os direitos, mas não foi. Reis de Alfa Blanca. Amor, mais típico do pão-pão, palmas para os setores que permitiram que hoje tivéssemos a possibilidade de ver a variedade que traz da nossa região, região de alta estragadura. Dizem também que foi animado pelas tucaças, temos aqui um conjunto de grupos que fizeram recolhas. E o Conselho de Pombal em grande aqui nestas modas, nesta animação, arranjou o típico do pão-pão e arranjou a cor de rodinha, Conselho de Pombal. Animaram, boa recolha, património material tão importante. Obrigada. Sim, animem-nos para que o próximo ano venha de novo, eles e outros e outros e outros aqui representarem o seu trajo, para conhecer a sua função e incentivarmos a todos nós para a preservação deste património. Guar de Pombal. o nosso concorso de Arminha e aqui queria destacar que vai com tudo o meu amor a Tinho da Gaita de Pós Marco Tomás do grupo de Pós-Garelho Óbidos para lembrar-se como este trecho musical teve uma impressionante qualidade e de maravilha ouvir a Gaita de Pós é só o do areio, olha ai meu Deus, pronto não há foz lá, só o areio é portanto um grande agradecimento a todos estes voluntários, que esta causa é uma causa de voluntários que se dedicaram a este espetáculo espalhados pelos diversos espaços e que sem eles não seriam que realizaram a Tinho da Mostra de Trajo Estão de Pós-Gradura E não olha a minha não perigo que neste evento também tem ali muito perto de nós a venda de produtos gerais serviço de bar pão com chouriço e também dizer que o evento teve a colaboração ao nível do apoio logístico ao nível da equipa de som e também a colaboração dos técnicos do município do Leirinha e fazendo um resumo daquilo que aconteceu aqui esta noite vamos ver no passado os diversos temas representando o mar representando o canto representando a terra representando o fial de leitura e mais se areas a terra e mais que Litura e mais olha a minha e ela Amém. 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 Façam com que o próximo ano isto seja de novo uma realidade. Muito obrigada e boa noite. Agora peço às pessoas que adquiriram as rifas para não se retirarem do ursinho que o sorteio vai ser feito, entretanto. Muito obrigado e divirtam-se o palco entre todos, não apenas de quem está trajado. Divirtam-se por favor e muito obrigado por terem vindo. Amém. Amém.